Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, com vocês, vamos ver aqui de Veracruz, em julgamento! Obrigado! Com vocês, com vocês, vamos ver aqui de Veracruz. Com vocês, vamos ver aqui de Veracruz. Com vocês, com vocês, vamos ver aqui. Com vocês, com vocês, vamos ver aqui. 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 Com vocês, vamos ver. Com vocês, vamos ver aqui. Com vocês, vamos ver. Com vocês, vamos ver aqui. 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 Com vocês, vamos ver. Com vocês, vamos ver aqui. Com vocês, vamos ver. E aí 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 Amém. 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 Por favor, representante do grupo arte e magia compareça ao palco com o pendrive e a música que vocês irão usar. Já está aí? Ótimo! Transcrição e Legendas Pedro Negri